Fala galera, beleza? E hoje eu vou mostrar para vocês como faz para identificar o código no Sublime automaticamente. Então vou criar um HTML aqui simples, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, uma div, dentro da div eu vou colocar uma ul, dentro da ul eu vou colocar uma li, dentro da li colocar um A, tá? Vou colocar aqui ó. Colocar aqui duas Ls, duas ali e dentro do A colocar um número aqui e tá aí. Ok, deixa eu colocar até o A aqui também assim, para vocês usarem bem legal. E ok, tá? Então, opa, a primeira coisa aqui que eu vou fazer é diminuir o tamanho do tab aqui, colocar quatro. Então dá para a gente visualizar melhor, tá? Ó, e aqui gente, ó, você pode também, se quiser, você pode transformar esses tabs aqui com risquinhos, pode transformar em espaços, tá? Olha só. Pode transformar em tabs de volta e também pode escolher o tamanho do tab, ó, se quiser dois, por exemplo, se eu quiser quatro, tá? Mas, no caso, vamos pensar que o código, imagina se o código tivesse assim e eu quisesse identar ele, tá? Voltar do jeito que tava. Pô, imagina ter um código muito grande, tá? E aí, gente, ó, tá? E aí, tá? E aí, eu quero ajustar com o que tá aqui, vamos dizer que lá tá com tab 4 e esse aqui tá com tab 2. Então, um jeito prático de fazer isso é você vindo aqui no aqui no KeyBinding. Aqui no KeyBinding, quando você clica, ele vai abrir essa tela aqui pra você, tá? E aqui, deixa eu maximizar, ele vai mostrar já vários comandos que o Sublime já tem. Então, por exemplo, aqui ó, Ctrl Shift N, abrir nova janela, Ctrl Shift W, fechar janela, aqui os conhecidos, ó, Ctrl N, novo arquivo, Ctrl S, salvar, Ctrl Shift S, salvar como, tá? Então, a gente vai seguir esse mesmo padrão e vai escrever aqui do lado, tá? Então, eu vou copiar essa primeira linha aqui. Bom, Ctrl C, tá? A vírgula não vou precisar porque eu só vou fazer um comando e aqui eu vou escrever o comando que eu quero usar. Então, eu vou usar Ctrl Shift Vou colocar aqui, ó, F12, tá? Então, geralmente, como você faz? Você dá uma procurada com o Ctrl F, ó, você aperta o comando, vou copiar aqui, por exemplo, ó, Ctrl Shift só. Então, Ctrl C, dá um Ctrl F aqui e cola, ó, aí se o Ctrl F você procura pra ver se o comando já não existe, entendeu? No caso, o meu é Ctrl Shift e F12. Então, eu coloco aqui, ó, mais F12 e ele não encontra. Então, eu posso usar o Ctrl Shift F12, tá? Dá uma olhada pra não criar conflito, ok? E o comando, ele chama rendente. E é isso aqui, ó, salvei, ele já vai tá funcionando. É só ir lá e apertar Ctrl Shift F12. Vamos ver? Vou fechar aqui. Ó, você tem que selecionar tudo que você quer que ele indente, tá? Então, ó, vou apertar Ctrl Shift F12. E olha só, ele indentou, tá? Com a tabulação de 4 aqui, ó, porque eu escolhi 4 aqui, ok? Se eu colocar 2, ele vai pro 2, ó, vamos voltar aqui, ó, opa, tá? Vamos dizer que eu quero 8 agora, não, 8 é muito, vai. Vamos colocar que eu quero 6. Então, seleciona o que eu quero e, Ctrl Shift F12. E ele deixou com 6, ok? Volta pro 4 aqui. Então, bem simples aí, né, galera? É isso aí, então. Se gostou, não esquece de dar o like, se inscreve no canal e até a próxima.